Oi pessoal, meu nome é Tachi Atacassi Ele é AP, gente? Ih, Dante Ah, então eu posso botar a runa do Malfit nele? Não Vai ser do Malfit, ele é tudo a mesma coisa Tudo a mesma coisa que eu tô ligado Tudo a mesma coisa Vai dar merda Vai dar merda Vai dar merda Ó, o E vai O W você liga em I E daí as suas magias Tipo, dependendo da proximidade que você Utilitar, é, aparece mim também Tipo, o B, ele é um stun Uma linhazinha que aparece bem na sua frente Vamos supor que você use e eu dê um dash Pra frente, eu use a translocação E o cara esteja na minha frente Não vai ser do Nath, tá ligado? Cara, não tô ligando o Nath que tá falando, por favor Alguém explica direito o que que eu falei Por favor Não, gente, essa Soraya cura também Então vai ser cura versus cura, eu vou matar a Soraya Olha só Tá como eu tô vendo aqui Ah Sai Ah, ah, ah O que que esse meu W fica fazendo contigo? Ficou legalzinho aqui e tal Te curando Me dá armadura, velho Mano, se para, não Vem, a gente pega a Soraya Vai, ela Ela Prende, prende, prende aqui Vou pegar a Soraya Gente, eu tô na Soraya aqui Gente, me fudi muito aqui Eu tô tentando te curar Fudeu Não acredito nisso Gente, por que vocês estão falando na Soraya? Porque a Vênia ia estunar a gente na parede Aí o Lincinho apareceu aqui Caralho, meu Deus Mateus chegou, Mateus tá morrendo Eu também não consegui andar Meu Deus Só sai, só sai O que que tá acontecendo, gente? A gente está muito na merda aqui, obrigado Não, eu não sei quem Não, pera aí Eles estão... Meu Deus Estão fora Meu Deus, eu tô sem mano Eu tô com muito medo, sério Eu tô com muito medo Calma, calma, calma Nossa, agora eu tô com muito medo Calma Boi Ó, ixi, vai dar merda Sai daí, olha o Black TVC Eu acho Vou tentar ir embaixo Isso, boa, Natasha Ai, vai, vai Nice Nem sei muito bem o que eu fiz não Não, só valeu Só valeu É isso Vai, droga Puta que me pariu Mata essa viada Nossa Meu Deus Olha essas... Eu vou embora Cara, eu tô indo aí, olha Ai, um pouco eu não estudei, caralho Bora, Bacia Pelo amor de Deus Meu Deus, eu não tepia Olha o Atrox Ah, tá O Atrox O Atrox Atrox Ai, estudei Que que tem essa passiva, gente? Vai fazer isso? Vai fazer isso? Vai fazer isso? Não, não, não Aê, caralho Meu Deus, graças a Deus Meu Deus Ah, ó Me enrolou Nossa Que isso? Vai lá, alguém Que isso, Natasha? Vê essa mulher, véi Ela tá suja Errou Vai Aê, porra, véi Bora, bora Eu tô errado 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 Vai Bate Ah, caceta Meu Deus Eu adorei jogar que serão agora, gente Adorei, adorei Eu vou continuar, vou continuar Cara, é muita gente pra eu me ver Me preocupar, gente Vocês tem que começar a se ligar aí, véi Vai na pau da Natasha Ai, eu achei que rir em cima de mim Então leva essa porra Opa 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 Ai meu Deus Fim merda, fim merda Volta Volta Nossa, o melhor que eu vou te Fim merda 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 Quem vai voltar? Vai Então Capendo, tá? Eu consegui lutar Mas eu sem flash Tem um bot lá Ai peguei, 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 peguei PEGUEI, MEU DEU DO CEEL Meu Deus, eu morri muito, morri, morri Caralho Ai mentira Ele é muito corajoso, dá um dash na cara de uma DBS E ela se cresce dentro mesmo Pegou, 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 pegou Mais gente Nossa, salvou muito mano Meu Deus Meu Deus gente Socorro É, morri VEI 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 Salvei ninguém Até matei ela ainda Agora que eu vi que ela está de 16 Vem 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 Meu tarefa que é muito fácil, entendeu? 5-6 Só Jeová Não sei o que aconteceu Tchau 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 Tchau